Música Eu vou te dar um papo reto, então se liga na parada Correria dia a dia, aqui dentro do Seasa Olha só, vou te falando, olha o ritmo sem parar Do outro lado tá o Mil, o Nélio e o Gilmar O bagulho já tá coisa, ou sabendo o sapatinho Tô lançando tudo ao vivo na voz MC Dequim Entendeu ou não entendeu, os moleque tá demais Aqui no Seasa só tem minha nossa gás Vou te dar um papo reto, olha o ritmo sem caô Você já caiu na pedra, já pediu carregador Nós vai, nós leva fruta e também leva legume Correria ao dia a dia, isso já virou costume Brota, brota no Seasa que tu vai ficar de boa Brota, brota no Seasa que tu vai ficar de boa Nós veio pra trabalhar, não veio pra ficar à toa Brota, brota no Seasa que tu vai ficar... Pode gravar, vamos juntos Nunca foi sorte, sempre foi Deus Brota, 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 brota